MÚSICA 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 Entre gritos e gemidos A mentira e a verdade A solidão e a cidade Entre um copo e outro Da mesma bebida E entre tantos corpos Com a mesma ferida Passageiro de algum bem Que não passe por aqui Você É que não passa de ilusão Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem É que não passa por aqui É que não passa de ilusão Entre americanos e soviéticos Gregos e troianos Entrando e ensaiando Sempre os mesmos planos Entre a minha boca e a tua Há tanto tempo há tantos planos Mas eu nunca sei Eu nunca sei Aonde estamos Passageiro de algum trem E eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão É que não passa por aqui É que não passa por aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem O que é isso? 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 O que é isso?